3 Minutos Apenas A água não é só tua 3 Minutos Apenas Devia ser o tempo normal 3 Minutos Apenas Para o teu doce matinal A água não é só tua A água não é só minha A água é de nós todos Não é de ninguém Diz-me o que vais fazer Quando a água faltar na torneira Diz-me como vais viver Somos nós a esperança derradeira Não há tempo a perder Sem água não há viver É urgente poupar É dever não desperdiçar A água não é só tua A água não é só minha A água é de nós todos Não é de ninguém A água não é só tua A água não é só minha A água é de nós todos Não é só minha 3 Minutos Apenas 3 Minutos Apenas 3 Minutos Apenas Amém